Oi pessoal, eu sou Emílio Paganoni, sou gestor de treinamentos do BMW Grupo Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um produto que é ícone em termos de tecnologia, eficiência energética, design, prazer em dirigir e muita conectividade. Trata-se do X3 30e. Ele é um carro que junta todos esses quesitos num produto que tem como premissa básica eficiência energética, sem perder potência e performance, que são os motes de todo o produto BMW. Vamos falar um pouco do coração dessa máquina? Trata-se de um conjunto de 292 cavalos de potência, impulsionados por um motor 2.0 turbo de 184 cavalos e um motor elétrico de 108 cavalos de potência. O que significa isso? Significa dizer que trata-se de um plug-in híbrido em linha, ou seja, motor a combustão, em sequência o motor elétrico e, por fim, a transmissão. Esse sistema proporciona 46 quilômetros de autonomia puro elétrico. Proporciona a recarga ou a manutenção de carga desse sistema elétrico quando necessário. Equipamento essencial para um produto híbrido BMW é o nosso Wallbox. Trata-se de um sistema que evidencia principalmente eficiência, segurança e também gerenciamento de todo o fluxo de carga que entra no seu produto. O Wallbox pode ser controlado via cartão, em locais que são multiuso, ele pode ser controlado também via o seu app celular. Aqui você consegue ver o fluxo de carga e administrar o carregamento do carro através do BMW Connect. Mas vamos dizer que você acabou de comprar o carro, saiu da concessionária há pouco tempo e você quer mostrar a tecnologia para os seus familiares, para os seus amigos, para os vizinhos. O carregador portátil que vem no carro já vem totalmente adaptado à tomada padrão normal, residencial. Então você pode carregar seu carro a partir da tomada na parede 110 ou 220 volts. Tanto o Wallbox quanto o carregador portátil contam com uma tomada tipo 2. O que significa isso? Significa que você pode, numa eventualidade, usar qualquer carregador disponível aqui no nosso país. A operação é extremamente fácil. Você abre essa porta de carga e faz a ligação da tomada. Um outro ponto importante é que se eu travar o carro totalmente para deixar em processo de carga, você também não consegue retirar a tomada de carga do receptor. Quando você abre a portinha para você alcançar a tomada de carga, você tem as instruções do status de carregamento. Então fica tudo muito simples para você fazer a manutenção, para você fazer a administração de carga em seu X330E. X330E é um puro BMW. Em toda a sua esportividade, em toda a sua característica muscular. A parte dianteira do X330E, por exemplo, conta com um conjunto ótico remodelado, faróis em LED, uma grade dianteira maior em relação aos produtos anteriores da gama. E entradas de ar bem proeminentes, tanto no lado esquerdo e direito, fazendo conjunto com os faróis de neblina agora na posição horizontal. Estamos falando de um conjunto de iluminação totalmente full LED. Bom espaço para as pernas, tanto na dianteira quanto na traseira. Boa profundidade no piso traseiro, mais comodidade até para três ocupantes. A parte dianteira conta com bancos que tem prolongadores para as pernas. Você tem um painel de instrumentos em TFT, que está bem na linha de visão do motorista. Além de tudo, um capricho enorme na parte de acabamentos. Então, painel forrado em couro, bancos de couro, o acabamento em black piano com detalhes em alumínio, o teto solar panorâmico. Você tem um carro que privilegia muito o conforto, a posição de dirigir e um acabamento interno único, digno de um BMW X. O X3 possui uma central multimídia completa, connected drive e também algumas curiosidades do produto. Primeiro, e muito fácil, o carregador agora é o wireless. Então, você coloca o seu celular em uma base no console central e automaticamente você já está carregando o sistema. Então, eu vou mostrar duas coisas para vocês que são interessantes nesse carro. Primeiro, o manual do proprietário. Ele é totalmente digital, né? Vamos agora procurar o RSU, Remote Software Upgrade ou Atualização Remota de Software. É só digitar a palavra-chave, clicando. Pronto. Já achei os princípios básicos da atualização remota de software. Um outro detalhe interessante é a nossa comunicação com sistemas BMW Assistance, com sistemas de concierge e outros detalhes. Então, o serviço de concierge é um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode pedir N informações, como a informação do restaurante, receber, por exemplo, um endereço diretamente no seu GPS. Não é determinante o uso do celular para as funções conectadas. No painel central, também você vê diversas funções aqui. Então, sistemas de navegação, rádio, comunicação, valores de personalização do carro, como computador de bordo, recebimento de informação de trânsito, bússola e alguns detalhes da conectividade, como notícias em tempo real, tempo em tempo real. Aqui, também você pode controlar os apps que estão instalados no carro e também a sua atualização. Bem, agora vamos falar um pouquinho do que o X330E oferece em termos de conectividade, em termos de tecnologia, a partir do painel em TFT. E aqui a nossa central multimídia. Essa central multimídia controla as funções vitais do carro. Para o modo esporte, eu tenho a possibilidade de comutar aqui detalhes do modo esportivo. Então, eu posso fazer um ajuste individual do modo esportivo, através de configurar individual, se eu quero o volante mais pesado ou mais leve, se eu quero o motor no ajuste esportivo ou no ajuste conforto, se eu quero o câmbio no ajuste esportivo ou no conforto. Isso é uma decisão, uma prerrogativa do proprietário do veículo. Eu tenho o modo confort, que é o modo conforto, é o modo tradicional. Aqui, as funções estão no ajuste mais confortável possível. Então, potência de ar-condicionado, volante, suspensão, sistema de motor. E eu tenho também o sistema Ecopro. Maior eficiência energética possível. É a melhor posição ou melhor modo de condução para quando você está usando o carro no perfil elétrico. O eDrive conta com três modos principais de condução elétrica. A gente chama de Max eDrive o modo de condução puro elétrico. Ou seja, só usando o motor elétrico. A gente chama de Battery Control o modo de condução que permite que eu mantenha o status de carga da bateria. E como isso? Quando eu estou usando o Battery Control e eu defino um valor-alvo, 90% de status de carga de bateria, se a potência da bateria baixar dos 90%, o motor e combustão entram em ação para poder recarregar o carro. Até os 90% que você está pedindo para que o carro carregue. E temos a função Auto eDrive, que o carro faz todo o ajuste entre elétrico e combustão automaticamente. A gente chama de Battery Control e o carro carregue, que 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 o carro carreg